O portal abriu essa ameaça de falta injustificada e isso é de ser ergonhoso. Nem o Bolsonaro não é explodado e isso é de ser ergonhoso. Por isso que eu fui me tampar esse papo, porque eu fico puta. Não vou ter que curtir e cortar meu salário. Que governo do agora é esse? Que governo do agora é esse? Uma coisa que não vinha aqui, vocês não se sentem lá. Vergonhoso isso, cara. Vergonhoso. Vergonhoso, é vergonhoso. A palavra que está aqui, vocês não se sentem lá. É vergonhoso mesmo. Vocês não têm brilho, não é vergonha de cá. Porque eu não fiz isso. A circunstância de provar, a gente não vai dar. Está pior, irmã. Não, 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 não. O papo não é resolução. O papo não é resolução. Não entendi. Não entendi só aqui, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês estão achando que o pessoal que está em município do Estado está querendo o que agora? Democracia de acordo de lado. As pessoas que estão aqui na coisa, de acordo de rasgado. Não pode fazer alguma coisa? A base está consolada e postada. Está todo mundo, nós estamos representando todo mundo do Estado.